Olá a todos, começamos agora mais um minuto LFTV e juntos estaremos para as principais notícias do dia. Grito dos excluídos pede prisão de Bolsonaro, critica Tarsísio e pressiona o atual presidente da República. Vários movimentos sociais e partidos da esquerda saíram às ruas para Gritos dos excluídos, a manifestação que foi realizada em São Paulo no dia 7 de setembro. O dia em que se celebra a independência do Brasil. Os manifestantes fizeram denúncias, mazelas e reivindicaram seus direitos. Mais de 20 resgates por afogamento foram resistados pelo Salva Mar durante o feriado de 7 de setembro. Um jovem de apenas 18 anos é morto a tiros na ilha de Itaparica depois do encontro com a namorada. Segundo as informações, Jonas foi abordado por homens armados no caminho de volta para casa, conforme relatou uma testemunha. O jovem foi vítima da disputa entre facções criminosas da região e não teria envolvimento com drogas. Policiais civis, militares e agentes do Departamento de Polícia Técnica da Bahia receberão um prémio por desempenho policial com aumento de 35%. Policiais civis, militares e agentes do Departamento de Polícia Técnica da Bahia e acertam ativão um prémio por desempenho. Policiais civis, militares e agentes do Departamento de Polícia Técnica da Bahia